Jogos de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BUDOGAMES você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BUDOGAMES na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês E hoje pra falar de uma coisa louca, vazou Vazou o preço do PS5 no Paraguai, ele já está ON FIRE Exatamente, já pode se comprar PS5 no Paraguai, é isso que você tá falando, Cardia? Bem, poder pode, mas o preço foi louco Será que já dá pra correr lá na Ponte da Amizade pra comprar o PS5 de maneira louca? Porque ele tá muito barato? Parece que não é isso não E é disso que a gente vai falar hoje, meus brothers Então, caso vocês queiram saber do que a gente tá falando, já vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, posto primeiro no que se inscreve E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém Então, bora lá! E bem, meus amigos, temos notícias, mas não é notícia boa Eu fico muito feliz de ver que a galera tá utilizando de algumas dicas que eu trago aqui pro canal A galera tá indo lá no Compras Paraguai diariamente, querendo dar uma olhada Querendo ver realmente se o PS5 já está disponível Porém, meus passos, ele saiu o preço Saiu lá no Paraguai Lá no Compras Paraguai já tá disponível Só que o maluco botou a 1.200 dólares 1.200 dólares Ou então, 7.080 reais Tu fala pra mim, Cádio, já era Não vamos comprar no Paraguai, então Caras, primeiro, vou falar uma coisa aqui Eu nunca ouvi falar dessa loja Radio Parts Se essa loja tivesse colocado o PS5 a 400 dólares Eu ia falar, olha, guys Eu não compraria lá Eu nunca ouvi falar dessa loja Radio Parts Essa loja nunca apareceu nenhum pesquisador de compras do Paraguai Essa loja, pra mim, ela não existe Vou ser bem sincero pra ti Outra coisa, eles estão falando que é a encomenda do PS5 Tu vai pagar 1.200 dólares pela encomenda do PS5 na Radio Parts Só se tu estiver louco Só se tu estiver louco Realmente é melhor ir fazer o boleto de 30 vezes lá na Casa Bahia E pronto, já era Faz o consórcio gamer do Banco do Brasil Só que eu queria falar muito a respeito disso Porque muita gente já tomou esse preço como oficial Muita gente que realmente tinha planos de comprar o PS5 No Paraguai Veio falar, ai, cara, já tava muito feliz Ia ser lá que eu ia pegar Tava analisando de viajar mesmo no Paraguai pra comprar E olha o que esses caras fizeram Caras, só pra explicar O Paraguai, ele nunca segue um preço fixo Tu pode ir no mesmo dia Na Casa Nissei, excelente loja Na Atacado Games, excelente loja Na HB, na Cell Shop E cada uma tem um preço diferente de um videogame, de um console Tu fala pra mim, como assim, cara? Bem, porque os preços lá são flutuantes Vai ser de acordo com o estoque de cada loja Vai ser de acordo com o preço que o coleguinha ali da loja do lado tá vendendo Atacado, ela pode acordar um dia lá Iniciar os trabalhos e ver que a Casa Nissei está vendendo a 550 dólares Eles falarem, caralho, a Casa Nissei meteu 550 E aí eles fazem o que? 539 Porém, quando eles começarem a vender todo o estoque deles a 539 nesse dia Vai chegar um momento que eles vão falar Ah, vamos aumentar o preço aí porque a gente tá ficando sem estoque E aí bota lá, 570 O Paraguai funciona desse jeito Eu comprei o meu PS4 Pro dessa maneira Eu cheguei lá, sem brincadeira Eu cheguei lá e estava um preço Até eu fazer todos os trâmites Eu fazia tudo o que eu queria Já estava num outro preço Isso é inatacado, viu? O meu PS4 Pro Eu não vou me lembrar Se eu pegar a nota fiscal aqui Eu vou saber o preço certo que eu paguei Eu lembro que ficou em cerca de 1.600 reais Algo assim do tipo, naquela época Só que O que eu fiz? Eu peguei o print que eu tinha Daquele momento, basicamente, que eu tinha entrado na loja Ou pouco antes E aí eu mostrei pra eles lá no atacado E o que os caras fizeram? Baixaram o preço que eu havia visto No aplicativo Como os Paraguai Para o preço que estava lá no print Então Estava tipo 20, 30 dólares mais caro E eles falaram Ah não, se tu viu lá no site Tudo mais Se tu viu na nossa loja Tudo bem Ok Vamos baixar o preço E fizeram esse favor pra mim Não sei se é obrigação Se todas as lojas vão fazer Mas estou dando o relato do que fizeram Por fim O que eu achei muito legal Lembrando que foi no dia 1 Da venda do PS4 Pro Eu fui lá no dia 1 Uma loucura Peguei uma fila de mais de 1 hora e meia Só para retirar Porque lá tu faz a compra dentro da loja E depois tu vai como se fosse um depósito Que fica no mesmo shopping No mesmo shopping Para retirar o produto Lembro muito bem Que eu tinha que comprar várias coisas Porque foi na época Que eu estava começando a querer montar o canal Aí eu fui comprar Aquela placa de captura Headset Umas coisas mais assim Próprias para o canal E então eu deixei a minha esposa Lá na fila de espera Para retirar o PS4 Pro E fui comprar o resto Só para vocês terem ideia Eu consegui comprar a placa de captura Consegui comprar tudo assim também Desculpa, mentira A placa de captura também foi na atacada Consegui comprar as outras coisas Que eu precisava de comprar E voltei E a minha esposa ainda estava na fila Para retirar o PS4 Pro Entendeu? Mas isso daí é algo, cara Vocês tem que ficar tranquilos Se apareceu uma empresa louca dessas E está falando lá Uma loja Ai, 1.200 dólares Não dá para comprar o PS5 Jamais no Paraguai Não, cara É a primeira loja Nenhuma outra loja ainda fez isso Porque eles ainda estão calculando frete Eles vão conseguir um baita de desconto da Sony Porque essas lojas não compram 10, 20 consoles Eles compram 100 mil Junto a todos ali Deve comprar 100 mil consoles Porque os caras fomentam o Brasil A Argentina Uruguai O Chile Todos esses países recebem console do Paraguai Os caras compram console para cacete Então vai chegar esse tanto de console lá E aí eles vão conseguir um preço muito bom Assim como a Kabum conseguiu um preço muito bom com a Sony A Kabum estava vendendo PS5 a 4 mil reais Então eles vão fazer um baita de um preço E aí eles vão querer, claro Lucrar um pouco com o hype Isso daí é inegável Eles vão ver que tem uma fila de 600 pessoas na porta da loja Na hora que atacado vai abrir E eles não vão ganhar nisso É claro que os caras vão ganhar O Paraguai também é latino-americano, meu irmão Quer ganhar também Só que esse preço, como eu disse, ele é flutuante No primeiro mês, se tiver lá 500, 50, 600 Tenha certeza que no segundo, no terceiro vai estar a 4,99 O preço no Paraguai, ele nunca é fixo E é de acordo com loja com loja Por isso que eu recomendei o site Compras Paraguai para vocês Porque vocês vão poder, nos primeiros dias do lançamento do PS5 Analisar qual está com o melhor preço Qual está mantendo o preço mais E não está, tipo assim, tão volátil Onde toda hora fica flutuando Qual conseguiu uma promoção naquele dia X que tu quer pegar Porque tem isso Tem empresa que manteve sempre ali, ó A 5,50 5,50 Só que num belo dia que tu tá indo pro Paraguai O cara pega e bota lá, ó 4,80 480 reais Entendeu? São coisas que são muito importantes Que vocês devem, sim, sempre ficar analisando Essa empresa de 1.200 É uma maluca Essa loja eu nunca ouvi falar Se tu mora em Foz do Iguaçu E tá assistindo esse vídeo Eu peço, por favor Assim como tu comentou nos outros vídeos Falando que eu fui muito esclarecedor Que eu devo ter ajudado muita gente Que nunca foi no Paraguai Peço, por favor, pra tu comentar agora Respeito dessa loja Radio Parts Se é uma loja confiável E, claro, o que deu na cabeça deles Pra eles botarem esse preço Esse preço é incabível Esse preço não existe É um preço maior que o do Brasil E o Paraguai, guys Por mais que seja um outro país Eu acredito muito Que mais de 90% das vendas de Ciudad del Este Sejam feitas Baseadas no público brasileiro A gente também tem Pedro Juan Cabaleiro Que fica ali Na divisa com o Mato Grosso Que também vende muito Só que os preços lá são um pouco mais altos E tem menos lojas É outro local que tu pode dar uma analisada Se tu está no Mato Grosso Se tu está mais perto ali do Mato Grosso E pra ti fica muito difícil Realmente vir até Foz do Iguaçu Pra comprar Tu também tem a opção de comprar em Pedro Juan Pedro Juan Cabacheiro Esse é o nome da Ciudad Entendeu? Essa é uma outra Chance que tu pode comprar também Sem ter que pagar atravessador Só que sempre fixe, guys Fixe em olhar os preços anteriormente Pesquisar E não caia no bait de comprar um console De uma loja totalmente desconhecida E de uma loja que está colocando um preço totalmente especulativo Essa loja está especulando em cima de vocês Que estão aí no hype de comprar o PS5 Isso daí é inegável Esse preço Não é cabível É só vocês olharem os preços que estão o Xbox Series X lá agora 340 dólares, caras De onde que um Xbox One Xbox One X, perdão Xbox One X lá está 340 dólares Aí do nada um maluco vem e bota 1.200 dólar em cima disso O PS5 está 380 dólares E o cara vai meter 1.200 dólar em cima disso É loucura Não entrem nessa vibe Não fiquem com medo Ainda vão sair os preços oficiais Quando tu vê uma HB Uma Atacado Uma Casa Nissei Uma Cell Shop Uma Pioneer International Quando vocês verem os preços dessas lojas Aí vocês fiquem atentos Em loja desconhecida Em loja que bota preço absurdo Aí nem pede tempo O Paraguai se baseia em venderem Em quantidades astronômicas Consoles para as lojas do Brasil Pelo mercado cinza Santa Efigênia O Rio Lá no Rio de Janeiro Aquela onda lá do Saara Aquela parte ali 25 de março Eles vendem toneladas de consoles Para esses locais Tu acha que eles vão conseguir vender Consoles para esses locais Botando Um console a 1.200 doletas Caras O Paraguai Ele não paga imposto Sobre venda de produtos tecnológicos Não paga imposto Sobre venda de produtos tecnológicos Eletrônicos Vendidos De maneira Em lojas físicas Então fiquem tranquilos Não fiquem preocupados Esse preço é fake E vai dar para vocês comprarem sim A ponte ainda está fechada Por causa da Presidente da República do Brasil E os ministros do Brasil Foi prorrogado para 24 de outubro Deveria ter sido raio aberto Em 26 de setembro Porém não foi E eles estão analisando O presidente do Paraguai Está fazendo uma pressão enorme Para que isso seja normalizado Porque querendo ou não Eles estão perdendo muito dinheiro E o PS5 vai conseguir manter o Paraguai Durante 600 anos Mais ou menos De tanto que vai vender Comenta aí o que vocês acharam disso tudo Eu espero ter podido ajudá-los Eu espero ter podido esclarecer algo A respeito desse tema Porque muita gente estava preocupada E comentou nos meus vídeos Caso tenha curtido esse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito do canal Pôs esperando que se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém Então falou pro Dogueing Aquele abraço Fui Fui